O chamado bairro europeu em Bruxelas está vazio, sem os habituais frequentadores das instituições da União Europeia. A Euronews falou com uma eurodeputada a partir da sua casa. Aqui é só de estar e aqui está a minha companhia preferida para trabalhar, que é a minha cadela Kira. Aqui está o meu computador pessoal, a varanda e não há mais nada para ver. Este é um ambiente aconchegante para trabalhar, mas estou ansiosa que ter esta doença a cabo e que o Parlamento Europeu possa voltar ao trabalho normal. Kataline Tchede, 31 anos, é desde o ano passado uma eurodeputada liberal húngara conhecida em Bruxelas pelos seus discursos apaixonados contra o governo eurocético de Viktor Orban. Com formação em ginecologia, em breve vai regressar à Hungria como voluntária num hospital. A Autoridade de Saúde húngara pediu voluntários, porque precisam de toda a ajuda possível. Procuram pessoas com formação e experiência em cuidados de saúde e vão colocá-los no local onde a nossa ajuda é mais necessária. Estou muito disponível para fazer o que quer que seja que me peçam, porque em tempos difíceis temos realmente que pôr de partes diferentes e trabalhar todos em prol do bem comum. No início da pandemia, o Parlamento Europeu começou por cancelar eventos especiais, mas depois optou por encerrar e colocar em teletrabalho os 705 eurodeputados e milhares de funcionários.